Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe as suas vidas. Hoje eu vou te mostrar como você conseguir shots infinitos para o seu canal. Sabe, eu não sei se você viu, se você recebeu um e-mail aí. O YouTube, a plataforma, ela está pedindo para nós fazermos mais vídeos shots. E hoje eu vim trazer essa dica porque tem muita gente assim com muita dificuldade de achar fundos para os vídeos. E hoje eu vou te mostrar como você achar fundos para os vídeos shots. Ah, Nativa, mas tem música. Vou te ensinar a tirar também e vai dar tudo certo. Então fica comigo por aí porque eu vou te ensinar aqui no CapCult como você fazer, como você retirar o fundo do seu vídeo e depois como você retirar o som desse vídeo para você fazer a montagem com o seu outro vídeo em cima e dar tudo certo. Então vamos, eu estou respondendo aos inscritos que estão me perguntando como eu estou fazendo os shots do meu canal Devocional Diário e eu estou fazendo assim. Então vamos lá, vamos para o passo a passo. Então meus amigos, eu vou mostrar para vocês como faz para remover, para ter shots com fundo feito aqui no CapCult, perfeito para você postar no seu canal. Ao invés de vir editar, que é nessa tesourinha aqui, eu vou vir aqui ó, em descobrir. Aí eu vou achar o fundo do vídeo que eu quiser, como vocês podem ver, aqui tem vários formatos. Só que eu vou pesquisar aqui natureza, certo? Vou vir aqui na lupinha de pesquisa e eu vou colocar aqui natureza, certo? Natureza. Vamos pesquisar e vai aparecer aí vários modelos, como vocês vão poder ver. Olha só. E eu vou pegar esse aqui dessa estrada, certo? Vamos ver como vai ser. Só que agora, o que é que eu vou fazer? Ele tem um som e eu vou ensinar para vocês tudo isso. Primeiro eu vou ensinar para vocês baixar para a galeria do celular, que foi a dúvida que a pessoa teve e me perguntou. Eu venho aqui nos três pontinhos, eu não vou usar modelo, eu venho nos três pontinhos para salvar na minha galeria. Clico nele e depois eu venho aqui embaixo e clico em salvar, certo? Salvar e já está salvando aqui para a minha galeria. É rapidinho, ó, no instante salva, já salvou. Fechando aqui, eu vou direto lá na minha galeria para você ver que o vídeo está lá, esse primeiro aí, certo? Agora eu vou voltar lá no CapCut e nós vamos ver. Vamos voltar, porque eu vou lá para a parte de novo projeto na tesourinha e vamos colocar esse vídeo no novo projeto. No sentido de camadas, como você sabe. Só que esse vídeo aqui, ele está no formato shots e eu não posso usar ele para vídeos longos, ok? Eu só posso usar ele aqui para vídeos shots, porque ele já está nesse formato aqui. Vou adicionar a camada, venho aqui embaixo, clico em camada, adicionar a camada e venho no vídeo que eu quero. Esse meu vídeo aqui, ele tem dois minutos e pouco e eu vou adicionar ele. Depois que eu adicionar, eu vou deixar ele selecionado e eu vou aumentar. E sabe por quê? Porque senão vai ficar aparecendo essas partes da cadeira onde eu estou sentada. Eu vou dar uma aumentada, vou deixar, ó, vou tirar essas partes, vou deixar só eu. E agora vamos remover esse fundo desse vídeo, certo? Eu vou mostrar para vocês que eu coloco o vídeo shots em dois aplicativos, né? No YouTube e no outro aplicativo que vocês já conhecem. Então, vamos remover o fundo. Olha só, gente, já está começando a remover e rapidinho aqui você vai ter o fundo desse vídeo removido. Aí, o que é que eu faço? Eu nem vou remover esse fundo agora, deixa eu desativar aqui, porque eu esqueci de mostrar para vocês. Meu vídeo tem dois minutos e pouco. E aqui, eu vou vir aqui nesse sinalzinho de mais e eu vou adicionar mais vídeos até o final do meu vídeo lá, certo? Então, eu vou ficar fazendo aqui. Quando eu fizer, eu volto mostrando para vocês. Eu vim trazer aqui o último para vocês verem. Eu clico aqui no sinalzinho de mais. Aí, eu vou lá no vídeo, clico nele e trago para cá, ó. Aí, já fica o vídeo completo. Pronto, o meu vídeo aqui, ele tem dois minutos e quinze. Esse outro, eu acho que ficou maior. Aí, a gente vai recortar agora. Deixa eu ensinar vocês a recortar. Primeiro que esse meu vídeo, ele não terminou da forma correta, porque eu precisei me levantar para desligar o celular. Então, vamos lá. Eu vou aumentar aqui o som somente para ver o momento certo em que eu vou cortar esse vídeo, para ensinar para vocês como cortar da forma correta. Vocês estão vendo que eu estou me levantando? primeiro, deixa eu retirar o som, ensinar vocês a retirar o som do vídeo de cima. Eu não vou mexer no vídeo de baixo. Eu vou silenciar o som só do vídeo de cima, porque o som não me interessa. Eu só quero só o vídeo. Vou selecionar a camada de cima e eu vou vir aqui em silenciar. Pronto, já silenciei o som do meu vídeo de cima. Se eu quisesse selecionar o som do vídeo de baixo, eu clicaria nesse aqui e silenciaria. Só que não é o que eu quero. Sabe por quê? Eu quero que fique só a imagem lá atrás, eu aqui na frente falando. Olha só. Pronto. Agora nós vamos lá no finalzinho. Aí esse vídeo, quando eu for fazer para o YouTube, eu vou lá no YouTube e eu seleciono só a parte que eu quero. Ele já está no formato shots. Aí eu vou para o YouTube, lá eu coloco só a parte que eu quiser. É assim que eu faço os meus vídeos shots, ok? Ele está com 32 minutos e 36 e eu vou ver aqui aonde eu divido ele, para ensinar vocês a dividirem da melhor forma. Sou eu teu dia, que seja abençoado na presença do Senhor. Amém? Pronto. Eu vou cortar ele aqui, ó. Ele vai ficar com 2 minutos e 15. Aí não precisa estar puxando nada. Aqui no Capcom é muito simples. Você clica aqui em dividir e aqui você já dividiu o seu vídeo. Aí, olha, você certifique-se de que a parte que você quer excluir está selecionada. Porque se tiver selecionada essa grande e eu clicar em excluir, vai excluir a parte grande. Eu não quero, eu quero que saia essa parte. Então, eu seleciono essa parte onde eu cortei que eu venho aqui, ó, e eu excluo. Pronto. Olha só. Pronto. Aqui, ó. Aí, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar esse e eu vou dividir. Pronto. Ele já está dividido. Agora, eu vou vir aqui, ó, excluir. Pronto. Pronto. Agora, eu faço a mesma coisa com essa parte do encerramento se eu não quiser que apareça. Ó. Eu não quero que apareça esse encerramento lá no final do meu vídeo. Eu vou clicar nele e vou excluir. Pronto. O meu vídeo já está aqui. Agora, vamos para o início e vamos selecionar essa camada e vamos agora remover esse fundo. Certo? Venho aqui agora em recorte e começo a remover o fundo do meu vídeo. Olha só, gente, como é prático. Agora, olha só. Esse vídeo, ele está assim longo porque, como eu disse, vai para outra, é... Outro aplicativo. Outra rede social. Mas, no YouTube, quando eu for para o YouTube, lá no YouTube, eu tanto posso diminuir ele, quanto aqui no aplicativo CapCut, eu também posso dividir ele do tamanho que eu quiser para poder levar ele. Do mesmo jeito que eu dividi ele aqui, cortei, eu posso diminuir ele e levar lá para o aplicativo do YouTube. Certo? Ou, então, fazer lá também. Aí, aqui agora, eu vou vir para vocês verem a imagem atrás, como ficou e sem o som, como eu falei. Olha só. A paz do Senhor, meus irmãos. Olha só. Vamos para o versículo para a meditação de todos vocês. E se você já gosta do conteúdo... Para vocês verem, está passando o vídeo atrás de mim. Deixa eu tirar isso aqui. Está passando o vídeo atrás de mim. Aqui na frente, só vai estar o meu som, como vocês estão ouvindo, só eu falando. Olha só. Está aqui. E há tempo para tudo debaixo, todo propósito debaixo do senso. Então, é aqui que você tem vídeo shots com fundo do jeito que você quiser, da maneira que você quiser. Estou respondendo aos inscritos. Esse vídeo aqui foi alguém que me perguntou como eu faço para fazer vídeo shots assim, com esse fundo atrás. Colocar tanto no YouTube, quanto na outra rede social, porque a pessoa me segue nos dois. Ok? Então, que todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.